A água parada favorece a reprodução do Aedes aegypti, um mosquito transmissor da dengue. E a única forma de prevenir a doença é acabar com o mosquito, eliminando os criadouros. Esse trabalho depende de toda a população. E atenção, em caso de suspeita da doença, é importante procurar um serviço de saúde. Em São Paulo, um dos estados mais afetados pela doença, a redação da TVNBR conversou com donas de casa e com representantes do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, para saber como o problema está sendo combatido. Esta unidade básica de saúde em Guarulhos, São Paulo, tem cerca de 16 mil pacientes cadastrados. Quase 10% dessa população já teve o diagnóstico de dengue confirmado. Nas ruas, dá para encontrar vários locais onde o mosquito pode procriar. E é da picada do Aedes aegypti que a pessoa contrai a doença. Essa dona de casa estava com sinais de dengue. Dois de cabeça, febre e o corpo todo doendo. Muitas crianças também podem contrair a doença. Foi o caso da Kevlin, de 7 anos. Começou com febre, dor de cabeça e vômito. Desde janeiro é comum a recepção da OBS ficar assim, lotada. A maioria dos pacientes está com suspeita de dengue ou já foi confirmada com a doença e faz acompanhamento. Até a estrutura da unidade foi adaptada para tentar agilizar o atendimento. Nessa sala é feita a coleta de exames de sangue, a contagem de plaquetas, leucócitos e hematócritos que ajudam a definir os próximos passos no tratamento. E nessa parte de trás da OBS foi instalada essa tenda onde os pacientes recebem medicamento e soro, promovendo a hidratação e diminuindo as chances de aumentar a gravidade da doença. Não existem medicamentos específicos para combater a doença. O controle da dengue está centrado na erradicação do mosquito, eliminando os possíveis criadouros. Por isso, toda pessoa com suspeita de dengue deve procurar um serviço de saúde, fazer repouso e ingerir bastante líquido. O que o paciente com suspeita de dengue pode fazer? Tomar bastante líquido. Essa é uma medida que salva vidas. É fundamental que ele, inclusive, force a ingestão de água e monitore, inclusive, a cor de sua urina. A urina estando clarinha é sinal que ele está hidratado. Enquanto ele não busca a unidade de saúde, ele deve tomar bastante líquido. Os sintomas da doença costumam aparecer a partir do terceiro dia depois da picada do mosquito. Em muitos casos, o paciente pode ter febre alta, dor de cabeça, perda de apetite e manchas na pele. No caso da dengue hemorrágica, que é a considerada mais grave, o doente também pode apresentar vômitos, pele pálida, fria e úmida e dificuldade de respirar. A dengue é uma doença só, mas que tem quatro vírus que podem determinar no cidadão, ao longo de sua vida, quatro infecções pela doença. Você pode adoecer quatro vezes de dengue. Caso você seja infectado por um determinado vírus, você fica imune para esse vírus a vida inteira, mas sujeito a ter outras três infecções. Um dos fatores de risco associado a formas graves da doença é quando você tem uma segunda ou uma terceira infecção pelo vírus da dengue, que pode vir de uma forma mais grave e levar o paciente a ter formas hemorrágicas e de formas mais graves da doença. Legenda Adriana Zanotto